Todas as coisas tem nome, certo? E são as pessoas que dão nome a essas coisas, certo? Mas será que o nome dado está realmente certo? Nomes Um dia, todos os bonecos e bonecas de Helena começaram a falar. O primeiro foi o urso Pompeu. Helena estava dormindo e acordou de manhã com a voz do Pompeu que dizia Olha a hora, preguiçosa! Helena abriu os olhos em volta. Quem a chamara? Fui eu, disse Pompeu. Urso não fala, mas eu não sou um urso de verdade. Respondeu Pompeu, como se isso explicasse tudo. Helena levantou da cama e levou um susto. Todos os seus bonecos e bonecas a cumprimentaram. Bom dia, disse Suzy. Oi, disse o molengão. Hello, disse o cachorro que era americano. Helena ficou de boca aberta. Eu não sabia o que vocês falavam. Nem nós, disse a Suzy. É o maior barato, disse a boneca de pano que a Helena chamava de Maltilde e era muito espivitada. Eu sei até cantar, disse o Pompeu. E começou a cantar até que os outros fizeram shh e o mandaram parar. Mas isto é ótimo, disse Helena. Agora eu vou poder conversar com vocês de verdade. Antes eu só falava e ninguém respondia. Tem uma coisa, disse o molengão. O que é? Você nos chama pelos nomes errados. Mas fui eu que botei os nomes em vocês, a não ser pela Suzy, que já veio da loja com esse nome. Pois nem eu me chamo Suzy. Meu nome mesmo é Eunice. O meu é Geraldo, disse Pompeu. O meu é Felipe, disse molengão. Mas você pode me chamar de Filipão. E o seu, como é? Perguntou Helena, apontando para o cachorro. What? Disse o cachorro em inglês. Como é o seu nome? Repetiu Helena. Quando a gente fala com o estrangeiro, é só falar bem devagar que eles entendem. Meu nome é Sam, disse o cachorro. Sam Smith. E o meu nome, vocês nem desconfiam qual é, disse a boneca de pano. É Sara Lara. Que nome esquisito, disse o molengão, quer dizer, o Filipão. Esquisito é a sua cara, disse a boneca. Não briguem, pediu Helena. E o seu verdadeiro nome, como é Helena? Quis saber Geraldo, o ex-Pompeu. É Helena, né? Helena é o nome que deram para você. Como é que você se chama? Helena ficou pensativa. Gostava do nome Helena. Mas no fundo, no fundo, sempre se achara com cara de Rejane. Devia ser o seu nome de verdade. É Rejane, disse. A mãe de Helena entrou no quarto e disse que era para ela interromper aquele papo com os bonecos, porque estava na hora de escovar os dentes, tomar café e ir para a escola. Antes de sair do quarto, Helena, ou Rejane, ainda fez uma pergunta para os bonecos. Era uma coisa que a estava intrigando. Eu botei nomes em vocês porque vocês não falavam e não podiam dizer seus nomes de verdade, certo? Certo. Quer dizer que todas as coisas neste quarto também têm nomes que a gente não sabe? Se pudessem falar, elas nos diriam qual é? Exatamente. Eu, por exemplo, disse Saralara. Sei que a cama não se chama cama. E como é que ela se chama? Quis saber Helena. É frunfra, disse Saralara. E o armário é bosório, disse Geraldo. Tapete se chama abajur, disse Eunice. E abajur, como se chama? Perguntou Helena. Carlos Henrique. Helena contou tudo isso para os seus pais, que acharam engraçado, mas não acreditaram muito. Os adultos não têm nenhuma imaginação. Senta direito na cadeira, disse a mãe de Helena. Cadeira não, corrigiu Helena. Exploque. E essa crônica foi escrita por Luiz Fernando Veríssimo e está no livro Festa de Criança.